Ó sino da minha aldeia, do lente na terra de calma, cada tua badalada soa dentro da minha alma, e é tão lento teu soar, tão como o triste da vida, que já a primeira pancada tem um som de repetida. Por mais que me estás de esperto, quando passas triste e errante, és pra mim como um sonho, só asme sempre distante, a cada pancada tua, vibrante no céu aberto, sinto mais longe o passado, sinto a saudade mais perto.